Nunca passou pela sua cabeça ter um estilo assim, não? Um colar, um brinco, alguma coisa que te identificasse de longe? Ah, cada um tem o seu estilo, né? Não é muito o meu perfil, não, né? Mesmo porque eu já sou um jovem senhor. Tira esse bichinho antes da última pergunta. Calma. Saiu. Ô Arley, como que você viu durante essa fase que o Goiás passou nessas últimas rodadas? Últimas rodadas não, antes dessas duas últimas rodadas, a fase, os protestos no aeroporto, os torcedores. Como que passou isso tudo na sua vida neste ano que o Goiás foi alvo de muitas críticas, Arley? Eu tenho administrado isso com muita tranquilidade, né? Mesmo porque algumas pessoas que vêm no estádio para protestar, contra mim principalmente, eu tenho que falar em relação a mim. Não condiz com carinho e da maneira como eu sou abordado na rua no dia a dia, né? Eu sou mais do que um cidadão goiano, né? Já estou aqui por muitos anos, abracei a cidade, a cidade me acolheu muito bem, a minha, a minha família. Fiz questão que os meus filhos nascessem aqui, vou residir aqui para o resto da minha vida. Tenho uma identidade muito grande com o meu clube, que não é meia dúzia de torcedores, que às vezes a gente nem sabe, porque é uma situação muito firme de pessoas de internet, né? Que usam vários pseudônimos para poder manifestar. Eu sou um cara que eu tenho endereço fixo, emprego fixo, e essas pessoas podem dialogar comigo na hora que elas quiserem, né? Coisas que elas não fazem, né? Porque também a gente nem sabe se são esmeraldinos, se são pessoas que realmente preocupam com o Goiás, que têm essa identidade com o clube, né? Agora, a gente sabe que nessas redes sociais aí acontece de tudo, né? Você acessa, Arlen? Eu não tenho muito tempo para isso, né? Alguém te passou? Não, eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Eu conheço todas as pessoas. O que você se sentiu diante disso? Muito tranquilo, muito tranquilo. Porque, veja bem, eu cheguei no Estádio Goiás para ficar seis meses. Estou há 12 anos. Deus me deu aqui muito mais do que eu sonhei, muito mais do que eu imaginei, né? Eu vim atrás de um clube para jogar, né? E tem um nome respeitado no Brasil inteiro. Tem uma história com um dos maiores clubes do futebol brasileiro, de mais de 700 partidas. Eu não tenho muito que me preocupar com esse tipo de coisa. Meia dúzia de pessoas acessando a internet o dia inteiro e falando um montão de bobagem. Eu conheço todos eles. Sei quem são todos, entendeu? E posso te afirmar. Eles estão muito preocupados com a minha vida e esquecendo da vida deles, né? Não te abalam, então? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que eles têm que criticar mesmo. Acho que eles têm que criticar mesmo. Têm que xingar, têm que ir no aeroporto, fazer bagunça. Isso é bem típico deles, né? Desse tipo de pessoa. Agora, tem as pessoas que te criticam por bem. Olha, você falhou nisso, você errou naquilo e tal. Isso é bacana demais. E isso é que traz o crescimento do ser humano. Agora, esse negócio... Sei até quem confeccionou as faixas. Porque o cara que confeccionou foi lá no CT me pedir desculpa. Então, a vida é assim. Você viu, por exemplo, no Orkut, aí eu tô tendo a oportunidade de ficar cara a cara com você, tranquilamente, colocar tudo que o torcedor, às vezes, nos pergunta e nos questiona. Dizendo que eu pipoco, a gente não tem que a imprensa é medrosa. O que mais se ouve dizer é a palavra paneleiro. Mas quem é que eles vão chamar de paneleiro no Goiás? Eu cheguei aqui em 99. Quem é que tem de 99 pra cá? Só tem eu. Entendeu? Não tem outro pra eles chamarem de paneleiro. Não tem outro pra eles criticarem. Não tem. Eles não têm o que fazer. Eles vão chamar quem? O Felipe Amorim de paneleiro? Eles vão chamar o Douglas de paneleiro? O Tolói, o Valmir Lucas, o Hernando? Não tem. Vai chamar a mim, que tô aqui há 12 anos, que sou um jogador de 39 anos, que sempre expus aquilo que eu penso, achando bom, achando ruim, quem quer que seja. Eu acho que muitas pessoas deram várias opiniões sobre mim. Eu as respeito. Algumas eu concordo, outras eu discordo. Mas as pessoas têm direito de falar aquilo que elas querem. Como eu também tenho direito de expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Sempre que perguntado, e não foi uma nem duas vezes, foram muitas vezes, sempre que perguntado sobre algum assunto dentro do Goiás, eu sempre dei a minha opinião. Não que a minha opinião seja decisiva, que seja a mais importante. Mas eu nunca cheguei e dei opinião. Eu só dei quando fui perguntado. Porque eu conheço o meu lugar. Eu não sou o presidente do Goiás. Eu não sou nada mais do Goiás do que o goleiro do Goiás. Então, eu sei o meu lugar. Agora, essas pessoas podem ficar muito tranquilos. O meu tempo de Goiás está chegando ao final. Acho que o Goiás vai viver muito bem sem mim. Da mesma maneira que vivia antes de eu chegar, que trocava 6, 8, 10 goleiros por ano. Isso aí são pessoas da imprensa que me falaram. Virou e falou assim, olha, antes de você se trocava de 6 a 8 goleiros por ano. Você veio e acabou com esse problema. Quem sabe o problema não tem sido eu, né? Daqui a uns dias eu paro e a torcida do Goiás vai poder vir aí, lotar o estádio, protestar contra quem eles quiserem e falar bem de quem eles quiserem. Você está bagulado? Não, hipótese alguma. Hipótese alguma. Eu não vivo para fazer amizade, para conquistar confiança e simpatia de ninguém. Eu vivo para fazer meu trabalho, para responder por aquilo que eu sou pago, por aquilo que eu fui contratado. Eu tenho as minhas limitações como ser humano e como profissional, né? Mas eu as conheço e sei que são bem menores dos rótulos que eu tenho ganhado. Já se programou? Você para quando? E depois que você parar, eu pela Rádio Difusora te fiz uma pergunta. Eu acho que não era uma hora ideal para fazer e hoje é. Você teria a pretensão de ser dirigente como o Fernandão lá no Inter, como o Kleber Guerra hoje no Goiás? Não sei. Os projetos vão surgindo de momento, né? Eu há poucos dias eu conversava com o Fernandão e o Fernandão poderia ter virado treinador do Goiás. Hoje ele é diretor de futebol do Inter. Teve essa conversa mesmo, Arlen? Não, eu perguntei para ele se tinha, né? E ele não quis me responder, ficou meio em cima do muro. Mas o que a gente pensa? Que de repente até poderia, mas hoje o projeto dele é um outro projeto. Então os projetos vão surgindo de momento e você vai encarando os desafios. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou muito bem estabilizado. Então eu vou ter muito tempo para poder pensar, vou ter muito tempo para poder definir com a minha família aquilo que vai ser melhor. Você para quando? Porque uns 10 anos. Só para finalizar, o Bacalhau está dizendo que você tem que desfilar. Você já desfilou antes? Somente com a camisa do Goiás. Algumas vezes. Acho que umas 5, 6 vezes. Ano passado eu não pude desfilar porque eu estava operado, né? Eu tinha operado o cotovelo. Mas sempre que sou chamado para desfilar, para participar do lançamento da camisa do Goiás, eu fico muito feliz, muito honrado. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Não é que eu queira saber. O torcedor diz que quando o Arthur saiu, surgiu vários nomes de treinadores. Aí o pessoal citou o nome do Cuca, que foi demitido do Cruzeiro. Todo mundo sabe que é público o desentendimento que você teve com o Cuca. Se o Cuca voltasse antes do Márcio Goiano, encaixaria Arley o Cuca? Não, em hipótese alguma. Ele chega e eu saio. Ele entra por uma porta e eu saio pela outra. Isso é, eu já tinha dito isso ano passado. Você não volta atrás? Não, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. O que eu falei, eu falei em 2004. Quando eu falei que eu não trabalharia com ele, era em 2004. E se mantém até 2099. Posso publicar isso aqui tudo na comunidade do Goiás, no YouTube? Aonde você quiser. Qual o seu recado para aqueles que te criticaram, que te criticam e que vêm para zoar o seu plantão aqui no Serra Dourada? Que Deus dê saúde, paz e grandes projetos na vida de cada um. Eu cuido e preocupo exclusivamente com a minha vida. Obrigado, um abraço. Obrigado, Arley. Está aí o goleiro Arley falando conosco aqui no lançamento do novo uniforme do Goiás. Bom, o uniforme é mais uma novidade. É uma camisa nova, bonita. Nós vamos lançar daqui alguns meses o terceiro uniforme, que vai ser bem sugestivo, diferente. Não vamos pôr camisa preta, camisa preta, rosa, roxa. Isso tem com nós, não. Mas é coisa diferente, né? Isso nós não vamos fazer, não. Vocês podem aguardar, vocês vão gostar muito da terceira camisa. Hoje é mais um lançamento da Lotus aí. Isso é muito bom, uniforme bonito, novo. E espero que todo mundo amanhã compre pelo menos uns 20 mil uniformes e venha assistir Goiás Esporte aqui com novo uniforme, nova camisa, sem patrocinador. Nós estamos sem patrocinador agora. E aí vocês vão ver, esse uniforme vai ficar muito bonito e nós vamos começar a nova fase, uma vitória sobre esporte. E ainda vão pagar apenas cinco reais para ver o Goiás jogar com esporte. Presidente, eu tenho uma sugestão. Não seria bom fazer um uniforme transparente, não? É diferente, né? Ninguém tem ainda. É, pois existiu até lá no futebol feminino, até tirou a brusa, né? Mas tirar a brusa do pessoal nosso é meio feio, né? Eu fui para o uniforme não ser transparente. Aile, ainda há pouco eu vi um garotinho chegando no senhor e pedindo autógrafo para o Aile Pinheiro. Até que ponto esse tipo de ato mexe com o senhor no futebol?